E aí, galerinha linda desse meu Brasil, tudo bem com vocês, meus amores? Vou começar pedindo desculpas, a gente atrasou só um pouquinho, tivemos algumas questões técnicas, mas estamos aqui, vai ter aula hoje sim, hoje vai ter muita redação, muita coisa boa, então fica com a gente, que o professor Teófilo já está aqui, no caso ele está aqui do meu lado, mas ele vai entrar já já. Antes dela entrar, eu queria dar uns avisos rápidos, bem rapidão, 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 rapidão. Galera, quer falar com a gente? Chat aqui embaixo na plataforma, você pode mandar várias mensagens, mandar dúvida, o professor quer dúvida, ele quer muita coisa boa, então manda aqui pra gente. Outro jeito é no YouTube, então se você quiser falar no chat do YouTube, pode falar também. E tem mais um, só você tem que falar com a gente, tem 30 mil opções de falar, então fala com a gente. A outra opção é pelo nosso Instagram, arroba nem action, manda aquelas stories, manda direct, manda assistindo a aula, manda foto, manda tudo, lá você pode falar com a gente também. E é isso, vamos lá professor, vem pra cá, a gente não vai demorar mais não, vamos demorar aqui, Teófilo maravilhoso, qualquer coisa está lá atrás, só chamar. Tá bom, boa noite a vocês que estão aí me assistindo agora, estamos aqui de novo pra reforçar, não é, esse primeiro momento de redação, eu tenho pensado muito sobre a problemática da redação do Enem, não é, Há duas questões que me parecem fundamentais pra que nós tenhamos uma segurança maior pra partir e iniciar a escrever a redação do Enem, não é. Primeira coisa que eu tenho que reforçar com você, a escrita do Enem exige uma certa personalidade crítica, uma certa personalidade analítica, reflexiva, não é, há pessoas que têm essa personalidade, essa crítica, etc. Outras não, e que precisam desenvolver. O que eu estou chamando de personalidade crítica? A capacidade de olhar pra sociedade, a capacidade de olhar pros fatos sociais e ter um posicionamento, e ter opinião, e analisar alguma coisa, não é, quer dizer, perceber o que que motiva aquilo, que tipo de consequência aquilo tem, não é, e formar um posicionamento, e formar uma opinião. Há muitas pessoas que não têm essa característica pessoal, não é, e acabam entendendo redação como escrever algo sobre a sociedade, não é, então se você pensa isso, quer dizer, eu vou manifestar, suponhamos, gente, o tema é a intolerância, caminhos pra combater a intolerância religiosa, e você escreve sobre intolerância religiosa, trazendo aspectos históricos, apresentando exemplos de hoje, não é, tudo isso demonstra conhecimento de mundo, mas não demonstra criticidade, eis a questão, eis o ponto, há muitas pessoas que fazem o texto, sobretudo informativo, constativos da realidade, quer dizer, eu digo que o mundo é, mas na verdade não é por aí, não é, é importante que você demonstre que sabe algo da realidade, ou que conhece a realidade, e que associa conhecimentos a esse fato da realidade, mas sobretudo é necessário que você manifeste uma opinião, um posicionamento sobre isso, então a partir dessa minha introdução, não é, é que nós vamos ter a nossa aula de hoje, que é complementar a nossa última aula, não é, hoje, qual o meu objetivo? que você que está me assistindo agora, não é, que tem uma certa dúvida sobre o que é o texto do Enem, sobre como ele se manifesta, que vem escrevendo redações muito pautadas pela informação apenas, não é, quer dizer, você está apenas dissertando, mas não está argumentando, não é, para tirar definitivamente da sua cabeça um jeito de escrever errôneo, não é, ou para fazer surgir na sua cabeça a consciência do que significa realmente defender um ponto de vista, não é, é, gente, a argumentação, o processo de argumentação, é, a todo momento nós estamos diante dele, não é, então, por exemplo, quando um vendedor quer vender um sapato, ele apresenta aquela realidade para o cliente, não é, e vai vender argumentativamente aquele sapato, ele pode fazer uma exploração das características físicas do sapato, ele pode fazer uma comparação desse sapato, do preço, com outros, quer dizer, ele vai usar uma argumentação, ele vai usar estratégias para fazer o outro, para convencer o outro de que é importante que ele compre aquele sapato, imagina se o vendedor chegar para o cliente e disser apenas, é, olha, isso é um sapato, esse, isso é um sapato, tem poder de convencimento? Não, gente, é importante que ele saiba que é um sapato, é óbvio, imagina se ele diz que, olha, aqui é um sapo, sendo um sapato, não é, é, mas o processo de argumentação se dá justamente quando ele tenta persuadir o cliente da ideia sapato, não é, então, nós também temos que partir dessa base, não é só eu apresentar a realidade, é eu também defender alguma coisa a respeito dela, mas, é, para que a gente definitivamente tire da cabeça qualquer problemática, vamos fazer a análise de alguns textos, gente, eu já estou com alguns textos aqui na mão, não é, é, essa, essa, essa nossa aula é aquela de caráter ainda introdutório, nós aqui do Enem Action estamos indo com uma certa calma, não é, para formar uma boa base, a partir da qual nós poderemos, é, é, escrever de uma maneira mais segura, então, nós estamos partindo de quê? Da consciência do que é argumentar, há pessoas que acham que o texto do Enem basta ter 22 linhas independente de qualquer coisa, não é, não é uma questão de quantidade, é uma questão de execução das competências que são exigidas, e a base dessa execução é a argumentação, certo? Então, você que está me assistindo agora, pode mandar suas perguntas, suas dúvidas a respeito do texto, que a gente vai começar a partir de agora, eu quero que vocês vejam isso daqui, não é, vai aparecer lindo aqui, não é, lindo, não passe de mágica, não é, os textos que nós vamos ver, e vamos fazer igual sala de aula, olhem o texto, tirem dúvidas, eu estou olhando aqui para esse negócio, não é, e eu tenho a impressão de estar olhando na cara de vocês, não é, então olhem na minha cara, levantem o dedo imaginário, eu vou dizer, pode falar, e você vai mandar a pergunta, certo? E as nossas maravilhosas aqui, Andréa, e a nossa Lívia, estão pedindo a palavra, é com você, deputada Andréa, a palavra está com você. Com o meu deputado, eu vou me candidatar em breve, gente, hoje o Davizinho nos abandonou, ele estupressou, porém, estamos com saudade, né, professor, Davi, maravilhoso, cabelão, aquela voz, Davi, onde você estiver, volte, tá bom? Ah, ficou muito triste, né, não, gente, ele está bem, não, não, gente, ele está bem, porém, hoje quem está aqui comigo é a Lívia, Lívia, fala para a galera um oi. Oi, galera, tudo bom? Gente, um dia ela vai aparecer para vocês que nem o Breno, ela é das figuras místicas que fazem parte aqui do nosso Enem Action, porém, antes do professor começar com aquele primeiro texto, eu quero mandar uns recadinhos de uma galera que já está assistindo a gente, professor, olha só, temos o Anderson, que mandou um, e aí? E aí, Anderson, e aí? E aí, Anderson? Temos também a Amália, que falou que você é show, professor. Oi, Amália, obrigado. Fala de, falem de onde vocês são, e o Romulo falou que é novo aqui, e mandou um boa noite para a gente. Valeu, Romulo. Ó, acabou de chegar outra aqui da Emily dizendo o melhor professor. Oi, Emily, obrigado. Fica todo bobo, essa pessoa. Romulo, uma coisa para você, você é novo aqui, então aproveita a plataforma, a plataforma tem muita coisa boa, além das aulas ao vivo, a gente tem outras aulinhas que o professor já gravaram, então, pega aqui esse negócio de disciplinas aqui, de seu lado, você está vendo disciplinas aqui, ela tem matemática, química, física, português, redação, tudo. Dê uma olhada nesses módulos, que tem muita coisa boa, e vai dar um pesquisar ali na plataforma. Não, não, não. Vai dar um rolê na plataforma, como diz nossa querida Lívia, para você conhecer e ver que esta plataforma é um ícone, é um hino de plataforma, e a melhor coisa, não é tudo gratuito, não tem nada melhor que isso. E lá no nosso Instagram, a Evelyn, Evelyn, Evelyn é ótimo, Evelyn, é, mandou um stories assistindo a aula da gente, professor, olha só que maravilha. Evelyn, um beijo, tá? Com você, professor. Gente, vamos lá, ó, não está aqui ainda, mas eu vou fazer um passe de mágica, e o texto vai aparecer, porque eu gosto de mágica, não é? Ó, vamos lá, no três, hein? Ó, que mágica mais programada, não é? Mas tudo bem. Um, dois, apareceu um texto, não é? Gente, acompanha esse texto. O que eu quero de vocês aqui na nossa aula? Veja, eu quero que a gente diferencie o que é simplesmente informar do que é argumentar, não é? A gente vai partir dessa percepção dissertativa-argumentativa de uma introdução. Nós vamos ter aulas de introdução, sobre modos de começar o texto, mas eu quero que a gente veja esse caráter dissertativa-argumentativa, e aí você manda a sua dúvida, a partir desse texto aqui, não é? Vejamos esse texto, gente. É uma introdução, certo? Sobre o tema, sobre os desafios da educação dos surdos, certo? Então, vejamos aqui. Vamos ver como é que o texto se construiu e como é que o autor mescla esse lado informativo a esse lado argumentativo, na introdução, não é? Muito bem, veja. Sobre a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres, ponto. Veja, no primeiro período dessa introdução, ele faz uma contextualização, faz referência ao São Tomás de Aquino, o que demonstra conhecimento de mundo, mas veja, é uma constatação de um conhecimento. Nesse momento aí, ainda, eu não tenho uma opinião explícita a respeito do tema. A introdução, como nós veremos, ela sai do contexto para a tese, não é? A contextualização, há muitas estratégias e nós veremos. O fato, objetivo do texto é, ele fez aqui uma referência a São Tomás de Aquino. E ele diz, o São Tomás de Aquino, segundo a citação que ele diz, que ele apresentou, que todos têm direitos e deveres. Veja, o tema é o desafio da educação dos surdos, mas eu percebo já haver aí algum laço de coerência com essa citação que ele fez. Então, nesse primeiro período, e período começa com a letra maiúscula e termina com o ponto final, nesse primeiro período, ele citou Santo Tomás de Aquino com uma especificidade, numa citação indireta, que lida de direitos e deveres. Muito bem, ponto, não é? Se o texto terminasse aí, se a introdução terminasse aí, ela teria cumprido o que se espera dela? Não, não é? A introdução é essencialmente a apresentação de uma tese, não é? É um contexto, mas uma tese. Mas, sobretudo, tem que haver uma tese. O texto não é sobre São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino está sendo usado para dar uma base, para trazer para a tese onde aparece, de fato, a argumentação que ele vai defender no desenvolvimento. Não é? Então, ele continua. No entanto, veja, ele usa uma locução de teor o quê? De teor de contraste, de oposição. No entanto, percebe-se que no Brasil, atenção, ele usa o no entanto e traz, de maneira muito sutil, a discussão para o Brasil. Num primeiro momento, você é estranha. Porque, veja, ele citou Santo Tomás de Aquino, falou de direitos e deveres, Ele diz, no entanto, no Brasil, se percebe, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender essa demanda. Terminou o segundo período. Então, vejam só, gente. Qual o caminho que a introdução desse aluno está fazendo? Primeiro, ele usou uma citação, ele fez uma citação, agora, ele desceu para o hoje, ele desceu para o hoje no texto, olha a estratégia. Aqui, ele cita Brasil, ele cita Brasil, ele cita os surdos e ele cita a educação. Educação. Ou seja, ele ambientou a coisa com a citação do Santo Tomás de Aquino, ele traz a discussão sobre direitos e deveres para, através do, no entanto, traz Brasil e apresenta o tema. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, veja como essa declaração do segundo período já vem carregada de uma argumentação, de um posicionamento explícito. Quando ele diz, no entanto, percebe-se que no Brasil os deficientes auditivos compõem um grupo, olha o advérbio que ele usa, altamente, não é? altamente desfavorecido. Isso é um posicionamento dele. Então, além de apresentar o tema, nesse segundo período, o que é que ele faz? Ele já demonstra uma certa carga argumentativa, não é? Altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Pronto, terminou esse período? Nesse contexto, atenção, gente, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Então, ele apresenta, no último período, a opinião dele, veja só. Por que que é opinião, gente? Por que que isso é uma opinião? Olha, eu quero retomar uma coisa. Qual a diferença da informação básica, puramente informação, é fato? Ela é um fato, não é? Ela até que se prove ao contrário, é uma verdade. Agora, uma opinião é produto da subjetividade. Uma declaração, um enunciado como opinião, ele apreende a realidade a partir de um olhar. Então, quando ele diz, vejam só, quando se diz aqui, torna-se evidente, veja, ele já assume para o leitor, dizendo, olha, é evidente, não é? É como se dissesse para alguém que quisesse contestá-lo. Se você não vê que é evidente, é porque você é cego. Entendeu aí o uso dessa palavra? Como ela tem um teor de fato argumentativo, não é? Então, veja, torna-se evidente a carência de estrutura especializada, é um aspecto que ele coloca, portanto, uma opinião. Alguém simplesmente poderia dizer, olha, eu não acredito nisso, eu duvido disso. Isso está errado, o certo é isso. Então, uma característica de uma declaração argumentativa é o quê, gente? Que ela tem a sua visão contrária. Ela causa polêmica, ela tem o seu lado oposto. Às vezes, o aluno tem dificuldade de perceber o que é o fato e o que é uma declaração argumentativa. Então, basicamente, nós temos esse caminho, não é? Então, você que está me assistindo agora, ao vivo ou a qualquer momento, não é? Não confunda as coisas. Sabe por que é importante não confundir? Porque quando eu digo a você, e nós diremos nas próximas aulas, que a introdução é contexto e tese, não é? Você tem que entender que é a tese na introdução que tem um caráter argumentativo. Às vezes, o aluno não tem essa percepção sobre a diferença entre o que é informativo e o que é argumentativo e ele já sai argumentando e não percebe. Ou então, ele não apresenta nada de tese na introdução, não é? A tese é justamente uma declaração argumentativa sobre o tema que eu escolhi para desenvolver no desenvolvimento, certo? Então, assim, para fechar esse momento e para fechar esse parágrafo, eu quero que vocês percebam que ele sai de uma pegada informativa ao citar a citação. Ele usa essa citação para ambientar, para criar um clima, para criar um ambiente e trazer essa discussão para dentro do tema, e aí ele cita Brasil, surdos, educação, e já dá algumas pistas de criticidade muito tímidas, sem muito desenvolvimento, porque aqui nós estamos na introdução, e no final ele apresenta dois motivos, no último período, dois motivos que justificam essa distância educativa dos surdos em relação aos demais. Ele fala, a carência da estrutura e uma compreensão deturpada da sociedade. Terminou a introdução, é isso. Então, do ponto de vista, para fechar, do ponto de vista dissertativo argumentativo, ele fez esse equilíbrio entre a informação... Agora, gente, é claro que quando eu faço uma citação no meu texto, embora ela por si mesma tenha um caráter informativo, é claro que ela entra dentro do processo de argumentação. Então, vejam só, eu uso o seguinte, fiz uma citação do São Tomás de Aquino, mas aquilo diz, quando eu uso, eu trago essa, digamos, essa moral, eu trago essa respeitabilidade desse filósofo católico para dentro do meu texto. Então, bem querendo ou não, até quando eu cito ou apresento alguma informação de teor informativo, ela também ajuda a representação da minha argumentação. Então, veja, na introdução já do seu texto, o encontro entre o dissertativo, conhecimento de mundo, e o argumentativo através da tese, já se vê presentificado. Certo? Agora, temos aqui informações. Professor, passando aqui vai, a galera está falando muito hoje, hein? Nossa, muitos recadinhos, estou muito feliz, isso mesmo, gente, queremos ouvir vocês. Temos, inclusive, uma dúvida, professor. Pois não. A Evelyn perguntou, é obrigatório ter citação? Sei que a introdução fica mais rica com ela, mas seria mesmo obrigatória? Evelyn, obrigatório é você fazer a prova, e passar, e vai passar. No manual da redação do Enem, Evelyn, 2018, baixa, está disponível na internet. Não há lá nenhuma obrigação de usar citação. Eu concordo, Evelyn, sem dúvida. Citação, citação, enriquece o texto. Ela pode ser direta ou indireta, não é? Mas não é uma obrigação, Evelyn. É uma, entre outras possibilidades de estratégia de começar o texto, ou mesmo de argumentar no desenvolvimento. Mas não é uma obrigação. Eu já vi essa conversa de aluno dizendo para mim, ah, eu tive um professor que disse que tem que ter, não tem que ter, não tem que ter, não tem que ter dados, não é? Dados estatísticos. Não, gente, não é uma obrigação. O uso de dados estatísticos, referência histórica, definição, citação de algo da cultura, da literatura, das artes, da música, etc. Algo da filosofia, algo da sociologia. Sim, filosofia e sociologia são importantes. Algo da filosofia e da sociologia. Muita coisa da cultura, não é? Pode ser usado. Não se obrigue, Evelyn, a ter que usar citação de qualquer jeito. Até porque o povo adora o Immanuel Kant. Tudo é o homem, é aquilo que a educação faz dele. Mudem a frase, leiam mais. Certo? Mas pode, um monte de coisa, Evelyn, inclusive citação. Agora, é sempre bom que você use uma estratégia mesmo nesse contexto da introdução, que demonstra conhecimento de mundo, que demonstra conhecimento do texto, o que demonstra que o seu texto vai ter uma organização específica. Certo, Evelyn? Um abração. Professor, e temos mais uns recadinhos aqui. A Pathy mandou um boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Oi, Pathy. Bom dia. O Ricardo mandou um boa noite também e disse que é de João Pessoa. Oi, Ricardo. João Pessoa, hein? E o Ricardo também me mandou. Que horas começa? Ricardo, normalmente a gente começa às oito. Hoje tivemos umas questõezinhas técnicas, mas nada desesperador. E começamos dez minutinhos atrasados. Porém, sempre às oito horas, pontualmente, estamos aqui. Normalmente eu e Davizinho. Porém, hoje Davizinho me abandonou. Porém, a Lívia veio me acudir, né? No caso. E sempre às vinte horas, segunda e quarta, normalmente, as aulas. Porém, temos aulas também nas terças e quintas. Só que a gente avisa, são aulas mais especiais, como essa aula de redação especialíssima. E temos mais recadinhos aqui no YouTube. A Mariana Nascimento mandou um beijo pra você. A professora disse que começou, tá muito feliz com a aula. Oi, Mariana. A Joyce também, vamos com tudo. Olha só, ela quer de pombos. De onde? Pombos. Onde é? Pernambuco. É interessante, né? Eu amo que conheço várias cidades aqui. Amei. Joyce, um beijo pra você e um beijo pra galera de pombos. E deixa eu ver se tem mais recadinhos, não. Tem recadinho também, a galera tá mandando stories lá, fazendo, assistindo a aula. Muita gente mandando stories. E tem um recadinho que a gente recebeu. Um recadinho é ótimo. Um recadinho especial que a gente recebeu lá no nosso Instagram. Porém, eu só vou falar na próxima intervenção. É do, eu só vou dizer que é do Lupercio Júnior. Você lembra dele? Ele já esteve com a gente ano passado. Ano passado, né? Isso. Ele mandou um recadinho super fofinho que eu vou ler já já. E, galera, passando também pra lembrar, inscrições no Enem, galera. Até amanhã, pelo amor de Deus. Se inscreve agora, hoje. Agora não. Assim que terminar a aula você se inscreve. Porque não deixa pra amanhã. Pelo amor de Deus. O que é que acontece ao filme dos Vingadores, né, professor? A galera, cinco tempos antes, né? Vou comprar lá o ingresso pra não... Aí quando é pro Enem Action... Não, quando é pro Enem, vou deixar pro último dia. Gente, não faça isso. Se inscreva no Enem, porque não adianta nada. Tá assistindo a aula e não tá inscrito no Enem, não, professor? Não adianta nada. Então se inscreva, vai dar certo. Professor, é com você. Olha, eu quero agora convidar vocês todos que estão aí, né? A gente vê um outro texto. Será que você ainda tem dúvida sobre o que é... Sobre o que é o argumento? Sobre o... A diferença entre manifestar uma opinião e apenas informar? Vamos fazer o seguinte agora? Nós vamos ver um outro texto, certo? Esse que começa com a ineficiente, não é? É... Professor, rapidinho. Aqui chegou mais uma dúvida aqui sobre introdução. Nossa! A Erika mandou um boa noite. A Erika mandou um boa noite pra você. E ela perguntou assim... No caso de uma introdução, eu poderia começar com um fato histórico no primeiro período, comparar com os dias de hoje no segundo período, e depois apresentar a tese no terceiro período, usando não só como também... Como é o nome dela? Erika. Erika, essa estruturação que você fez, primeiro que eu já acho lindo, certo? É muito importante, Erika. Eu acho que a Erika falou com a gente no último... Sim, ela não... Oi, Erika. Eu acho muito importante que você, como aluna, tenha essa consciência da estrutura, de como o seu texto é montado, não é? Nós vamos ter aula sobre isso no pré-texto. Você me fala em referência histórica e trazer essa referência histórica... Quer dizer, trazer a discussão depois do primeiro período para o segundo período. É claro que aí você vai usar, Erika, um advérbio de tempo, não é? Quer dizer, um atualmente, um hoje, no nosso... Na contemporaneidade, pra fazer essa transição temporal do passado com o presente. E nesse presente, você vai apresentar o tema, não é? E talvez nessa apresentação do segundo período, você já tenha alguma palavra de tom crítico, não é? E em seguida, no último período, como você disse, você apresenta a tese. Agora, você me falou que se é possível usar não só como também. Ô, Erika, não só como também é chamado de expressão correlata. É possível, não é? Dessa forma, por exemplo, imagina, você vai encerrar dessa forma, não é? Não só a ignorância de alguns políticos faz mal ao povo como um todo, como também... E aí apresenta uma outra causa. É possível, não é? Agora, eu tenho uma coisa pra te dizer, Erika. Não se prenda tanto a essa estrutura... A essa estrutura gramatical, não é? Pense mais no conteúdo. Em primeiro lugar, no conteúdo, não é? Quer dizer, essa estrutura você poderá fazer, e eu quero que vocês participem na aula de introdução mesmo, não é? Hoje é mais argumentação ou informação. Mas essa transição do passado pro presente, e do presente pra tese, não é? Ele tem suas variações. Mas, Erika, você foi super joia nessa reflexão sobre o próprio texto, e agora, eu vou repetir, não se prenda a uma questão linguística específica. Não decore formazinhas, né? Porque cada tema é um mundo, mas foi ótimo que você disse. Bom, então, ó, mais uma mágica, eu vou ter um texto aqui pra gente ver essa coisa da argumentação. Vejam aqui, gente, ó. Um, dois, três. Apareceu? Vocês viram? A tecnologia é isso, não é? Bom, ficou péssima essa minha última frase, mas tudo bem. Vamos lá, ó. Eu vou ver aqui, ó. A ineficiente integração. Vamos ver. Isso também diz respeito a quê? Diz respeito lá. Agora é um parágrafo de desenvolvimento, não é? E aí o bicho pega. Não é? Eu quero que vocês vejam o controle do autor, pelo modo como os períodos foram apresentados, apresentados, é o equilíbrio entre a informação e a argumentação. Porque, às vezes, o que o aluno faz no desenvolvimento? Ele faz só informar. Ele faz uma lista. Não é? Nós vamos ver aqui, nas nossas aulas, não é? O que é o parágrafo de desenvolvimento. Ele tem uma ideia central, que é o argumento central daquele parágrafo, que vai ser discutido por ideias secundárias. A discussão por ideias secundárias apresenta, justamente, conhecimento de mundo e criticidade. Então, eu apresento uma ideia central e vou apresentar ideias secundárias no interior desse parágrafo, para torná-lo persuasivo. Não é? Antes, nessa nossa introdução, vejamos aqui esse parágrafo. Diz o seguinte, quando eu vou para frente, atrapalha? Não, eu tenho a impressão de que a barreira está aqui. Bom, mas tudo bem. Não é uma coisa... Bom, é... Seja feliz, professor. Se movimente. Com certeza. Ó, a ineficiente integração no âmbito escolar acadêmico resulta em defeitos fora dele. Veja que o autor, nesse primeiro período, eu não vou me aprofundar disso, mas esse primeiro período do parágrafo de desenvolvimento é o que nós chamamos de tópico frasal, gente. Tecnicamente, é o tópico frasal. No parágrafo de desenvolvimento, o primeiro período é o tópico frasal. E o que eu tenho no tópico frasal? Eu tenho a ideia central do parágrafo. A partir do momento em que ela é apresentada, nos períodos seguintes, eu vou tentar prová-la. E é nessa tentativa de provar que eu vou encontrar o quê? O que há de dissertativo, ou seja, de teor mais de conhecimento de mundo ou de informação e o que há de crítica, análise, criticidade, não é? Posicionamento. É o encontro dos dois, como eu tenho dito. Vamos lá, vejam só. A ineficiente integração no ambiente escolar acadêmico resulta em efeitos fora dele. Veja que quando ele usa a ineficiente, ele já está se manifestando. Ele já está apresentando um ponto de vista. Ele já está dizendo para o leitor, eu não vim para brincar, nem para informar só. É ineficiente, acabou-se. Vejamos o restante do parágrafo. Conforme Aristóteles afirmou, é preciso tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida exata de suas desigualdades. Então ele fez aí uma citação. Agora vamos ver por que ele fez essa citação. Qual a relevância, nesse instante do parágrafo, dele ter feito a citação? Sem dúvida, não é por um motivo qualquer ou de maneira aleatória. Ou de uma maneira aleatória. Ele diz, ponto. Contudo, veja, usou uma conjunção adversativa. A instrução de Aristóteles não é vista na prática, uma vez que o mercado de trabalho oferece poucas oportunidades, ainda que o deficiente auditivo tenha concluído o ensino superior. Então o que ele fez, gente? Ele fez uma citação do Aristóteles, nesse segundo período. Em seguida, ele diz que, apesar de haver essa citação, da instrução dada pelo Aristóteles, de tratar os desiguais de maneira desigual, ele afirma que o mercado de trabalho não trata os surdos como deveria. Então, esse momento encontra coerência justamente por isso, não é? Quer dizer, ele cita o Aristóteles, e não é por acaso. Quer dizer, eu tenho aí uma informação que vem a ajudar a minha argumentação. Ele usa um argumento de autoridade, ou seja, ele cita alguém para dar respaldo à declaração que ele faz em seguida. É claro que alguém pode questionar isso pelo modo como ele apresentou. Quer dizer, ele diz assim, contudo, a instrução de Aristóteles não é vista na prática. Não é? A gente não pode assumir a visão do Aristóteles como quase uma coisa sagrada. Não é? Quer dizer, então o Aristóteles disse, não acontece na realidade, então é um erro porque não acontece o que o Aristóteles disse? Não, necessariamente. A questão é que eu tenho que observar como ele construiu o texto, não é? O porquê dele ter citado o Aristóteles. Então, ele citou o Aristóteles e, em seguida, ele faz uma declaração contextualizando, ambientando o Aristóteles para dentro da discussão que ele quer fazer. Então, ele diz que, diferente do que o Aristóteles propôs de tratar os desiguais de maneira desigual, o mercado de trabalho não trata os desiguais de maneira desigual porque tem preconceito. Daí, porque ele abre o terceiro período com o quê? Com contudo. Vão seguindo a ideia dele e vão percebendo que, quando ele diz, por exemplo, a instrução de Aristóteles não é vista na prática, isso ele está assumindo uma opinião, não é? Que precisa ser provada no interior desse parágrafo para que o parágrafo tenha o quê? Força! Vocês que estão me assistindo agora, não esqueçam disso. Eu tenho que dar organização ao meu parágrafo de desenvolvimento, coerência, ele tem que ter uma ideia central que vai vir com a ideia secundária para prová-la. No tópico frasal, eu apresento a ideia central e depois eu vou tentar prová-la através de conhecimentos de mundo e através das minhas opiniões avaliativas, não é? Muito bem. O parágrafo começa. Paralelamente a isso, o comportamento contemporâneo, o qual prioriza o individualismo e a competição, intensifica a exclusão, visto que a deficiência em questão é alvo de uma visão equivocada, de incapacidade funcional. Pronto, aí terminou. Veja, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Ele apresenta, num primeiro momento desse parágrafo, ele diz que trata-se de uma ineficiente integração no âmbito escolar acadêmico. Ele cita o Aristóteles, não é? E que tem a ver com a academia, o pensamento filosófico, a faculdade, não é? E diz que a sociedade, no caso do mercado de trabalho, não aceita isso. Em seguida, eu pensei que ele fosse o quê? Continuar a tratar dessa coisa do pensamento escolar acadêmico, não é? Mas não, veja, ele mudou de tópico. Eu, de um modo geral, não recomendo que isso seja feito. No texto dele, funcionou? Funcionou. De um modo geral, eu sugiro que o seu parágrafo tenha uma ideia central e que ela seja discutida através dos seus conhecimentos e através do que você escolhe para ser a estratégia do seu texto no interior desse parágrafo. Veja que ele mudou a ideia do parágrafo, o tópico frasal, embora tenha coerência com a outra. Quando ele diz, paralelamente a isso, o comportamento contemporâneo, o qual prioriza o indivíduo e a competição, intensifica a exclusão, visto que, veja que ele não há uma referência direta à academia ou à escola, não é? Visto que a deficiência em questão é alvo de uma visão equivocada de incapacidade funcional. Isso que ele acabou de apresentar poderia ser o outro parágrafo, não é? Ou o tema, entre aspas, o argumento do outro parágrafo depois desse primeiro ser desenvolvido, não é? Ele fez aí, ele apresentou, então, duas ideias no interior desse parágrafo, não é? E no final ele diz, desse modo, as implicações de uma educação que não se adapta, desse modo, as implicações de uma educação que não se adapta às diferenças são visíveis, não é? É um parágrafo que apresenta conhecimento de mundo, mas que, a meu ver, se arriscou, não é? Dentro de um mesmo parágrafo, apresentar duas ideias. Por que eu digo se arriscou, gente? Porque um parágrafo, ele precisa ter minimamente alguma profundidade. Eu reconheço que as duas ideias que ele colocou dentro do parágrafo, elas foram bem desenvolvidas. Elas são, elas se complementam. Elas podem não ser isoladamente, como foram escritas, profundas, mas no conjunto, enquanto dois elementos, de um parágrafo, elas são boas. Então, elas congregam dentro desse parágrafo uma unidade que dá uma certa sustentação a ele, não é? O que eu tenho a dizer é o seguinte, cuidado, e vocês não vão fazer isso, mas para que dentro de um parágrafo você não encha de ideias. Por quê? Quanto mais ideias centrais eu tenho dentro do meu parágrafo, eu vou dando um monte de motivo, eu acabo não explicando nenhum, e o meu parágrafo apresenta um monte de ponto que não foi explicado. O parágrafo, esse parágrafo que nós acabamos de ver, tem sim esse equilíbrio entre o dissertativo e o argumentativo, não é? Perceba, ele não é apenas só argumentativo, há pessoas que fazem um parágrafo de desenvolvimento só na base da opinião mesmo, é o que pensa e não sei o quê, não é? É sempre bom você, Érica e todos vocês que estão me assistindo, que você use no parágrafo de desenvolvimento alguma estratégia, uma comparação, uma citação, uma referência histórica, para compor essa unidade da sua opinião, certo? Então, aqui há um equilíbrio, como eu disse, entre o dissertativo e argumentativo, nas nossas aulas de desenvolvimento, nós vamos ver as estratégias e a organização interna desse parágrafo. Como o nosso objetivo hoje é fazer uma observação dessa perspectiva dissertativa e argumentativa, que nem é só dissertar, ou seja, só informar, e nem é só argumentar, eu tenho que unir os dois, não é? Se nessa aula de hoje, você terminar entendendo que tem que dar opinião de maneira organizada, nós já vamos ter ganho muita, muita coisa, não é? Então, vamos fazer o seguinte, algum recado, por enquanto? Deixa eu ler aqui o recadinho do Lupécio, professor, que é um recadinho muito fofo, maravilhoso, deixa eu procurar aqui, a pessoa tecnologia, tecnologia para o professor funciona, para mim, às vezes, não tanto, então eu fico um pouco perdida, porém, pronto, ele mandou aqui, boa noite a todos do Enem Action, principalmente para o professor Teófilo. Oi, Lupécio. No Enem de 2017, a minha nota de redação foi 460. No ano passado, subiu para 620. Melhorou um pouco, mas a tendência é melhorar mais ainda. E só tenho a agradecer a você pelas dicas. Obrigado, Lupécio. Fico muito feliz que de tão longe, e dessa maneira, eu tenha ajudado de algum modo, mas eu tenho certeza que grande, enorme parcela disso se deve ao seu empenho, à sua seriedade, à sua capacidade de entender a importância de escrever, de estudar para isso, né? E que o exemplo do Lupécio sirva para todo mundo. Então, obrigado, Lupécio, por essa mensagem, mas eu retorno a essa mensagem, em nome do Enem Action, agradecendo, mas também reconhecendo que se houve um acréscimo, em grande medida, foi pelo silêncio das horas, que você ficou com a caneta na mão, lendo, ouvindo nossas aulas, nós somos parte disso, mas você é o grande responsável pela força, certo? Então, um abração, Lupécio. Gente, Teófilo é um fofo, né? Na verdade é essa. E temos aqui uma dúvida da Pathy. Oi, Pathy. Ela perguntou ao professor, se quando ela vai colocar uma palavra na redação, se essa palavra, por exemplo, ela passou pelo novo acordo ortográfico, mas se ela colocar do jeito antigo, tira ponto na redação? Pathy. Não patine, ficou péssimo. Eu quis fazer um trocadilho. Eu não resisti. Ô, Pathy, na verdade, sim, o novo acordo ortográfico, Pathy, já está em vigor oficialmente desde 2013. Ou seja, desde 2013, oficialmente, você tem que escrever ideia sem acento, paranoia sem acento, e por aí vai, certo? É contado como desvio da norma padrão mesmo, competência 1, se você não atender exatamente ao acordo ortográfico ou a qualquer outra questão gramatical, concordância, regência, etc. E a Bia mandou um recadinho lá pelo nosso Instagram, rober em action, vai estar aí na tela agora, para vocês seguirem, segue a gente, manda recadinhos. Ela mandou que adora você, professor, e que você explica muito bem. É Bia. Oi, Bia. Ela é de onde? Bia, ela é de Marabá. Pará. É, Bia, Pará, né? É Pará, gente. Marabá, ou seja, é do Pará. Também, essa comparação faz todo sentido. Professor, pode continuar. Foi do Maranhão. Deixa eu procurar aqui agora, agora, que tecnologia é para isso. É no Pará, é no Pará. Marabá, Pará, certinho. Exatamente. Pronto? Pronto. Gente, pois então vai ter uma nova mágica. Ela, que está hoje aqui, não é? A nossa Mr. L. Lívia, não é? Olha, eu vou apresentar agora um texto. Meninos e meninas que estão me assistindo. Olhem esse próximo texto. Eu quero que vocês mandem mensagem agora. Tem que ser imediatamente. Não é? Agora. Não é? Vamos aparecer isso. É um texto que começa a imigração no Brasil. Eu quero que você me diga se ele é um texto dissertativo argumentativo. Enquanto introdução. Imaginem que você escreveu esse texto. Será que ele tem um caráter? Porque todo o seu texto do Enem, ele tem um caráter dissertativo argumentativo desde o começo. A introdução, como nós já vimos. O desenvolvimento. Não é só uma coisa ou outra. É um encontro. Então, ó. É no 3. É no 3. Brasileiros que estão me assistindo de Barabá, de Salvador, não é? De Sidney. Ó. Vamos lá. Vai aparecer. Ou, no caso, né? Bom. 1, 2. Gostaram? Pois é, eu também. Ó. Vamos ver aqui. Olha esse texto, gente. Me digam agora. Vocês que estão me assistindo. A imigração no Brasil. Teve... Imagine que esse é seu texto, Érica. Orlando, tá me ouvindo? Não é? A imigração no Brasil teve início em 1530, com a chegada dos colonos portugueses que vieram pra cá com o objetivo de dar início ao plantio de cana-de-açúcar. Durante todo o período colonial e monarca, e com a imigração portuguesa, foi a mais expressiva. Nas primeiras décadas do século XIX... Imagine que esse período, começado com as primeiras décadas do século XIX, ainda faça parte do primeiro, certo? Nas primeiras décadas do século XIX, imigrantes de outros países, principalmente europeus, vieram pro Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho. Não é? Comprovar... Comprovam... Compravam terras e começavam... Começam a plantar pra sobreviver e também vender em pequenas quantidades. Aqueles que tinham profissões, artesãos, sapateiros, alfaiates, etc., na terra natal, abriam pequenos negócios por aqui. Ei, gente, acabamos de ver uma coisa aí. Um texto. Imagine que o tema foi aquele imigração pro Brasil no século XXI. Esse texto, como está, ele tem características de dissertativo argumentativo? Se ele fosse a sua introdução, como está aqui? Ele seria... Ai, seria ótimo! Eu adoraria! Porque ele fala de história! Eu adoro história! Tudo bem, você adora história! Ok! Mas enquanto função da introdução, de apresentar um contexto e apresentar a tese, ou seja, o encontro do dissertativo e argumentativo, não está bom, não é, gente? Porque ele é essencialmente informativo. Ele é essencialmente o quê? Dissertativo. Atenção vocês todos que estão me assistindo. Esse texto que eu acabei de ler, se ele é uma introdução, ele vai causar grandes danos para o seu desenvolvimento. Por quê, gente? Porque o desenvolvimento, a segunda parte do texto, a partir do segundo parágrafo, é totalmente dependente da existência de uma tese. Veja aqui, nas declarações que aqui foram feitas, não é? Ainda está aqui, tá, gente? Olha que bonito, ó. Nessas declarações aqui, não há nenhuma declaração de cunho argumentativo. É muito mais demonstração de conhecimento. Ok, demonstração de conhecimento histórico, mas é a tese, aquela declaração polêmica, específica sobre o tema, que vai dar condições para o desenvolvimento. Ou seja, só existirá desenvolvimento se houver uma tese, gente. O nome desenvolvimento é justamente desenvolvimento da tese. Em que sentido? Eu vou apresentar argumentos para provar que o que está na tese é verdade. A partir do momento em que esse texto é apenas dissertativo, eu, na minha introdução, perco condições de apresentar uma argumentação ou uma coerência imediata com uma declaração argumentativa da introdução. Dessa maneira, essa introdução, nisso tudo que nós estamos falando, falando sobre a diferença do que é dissertativo e do que é argumentativo, ela tende a dificultar o seu texto. Porque ela não é argumentativa. Ela não apresenta uma frase, uma declaração de cunho argumentativa. Ela é só dissertativa. Já está errada. Por isso, ela seria muito errada. Eu tenho um outro exemplo aqui, gente. Sobre esse mesmo tema. Veja só. Começa com japoneses. Olha só, gente. Eu vou fazer o seguinte. A minha mágica agora vai ser assim. Eu fiz a mágica... Bom, a mágica do ovo. Depois eu ensino. Acabei quebrando. Mas tudo bem. Quebrou no meu bolso. Não deu certo. Não, não vou fazer nada, não. Eu vou contar um, dois, três. Inconstante, né, Gêmeos? Um, dois, três. Japoneses! Apareceu. Veja só. Às vezes você que está aí me diz sabe o quê? Ah, eu não sei como começar. Ah, eu queria tanto um jeito de começar. Eu tenho ideias. Eu só não tenho o jeito de começar. Eu sonhei com uma frase. Mas eu não tinha o quê? O jeito de começar. Eu queria muita coisa na minha vida. O quê? Um jeito de começar. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Existem vários modos de começar. O texto, né? É... Modos, inclusive, criativos. Entendeu? Olha o jeito que essa menina começou o texto. Lá, a imigração para o Brasil do século XIX. Olha o jeito que ela abre o texto. Ela abre o texto com um monte de nacionalidades. Que, historicamente, tiveram ligação com o processo de imigração para o Brasil. Veja. Japoneses, vírgula, italianos, vírgula, portugueses, açorianos ou espanhóis. Ponto. Veja que não é exatamente um período, porque não tem frase com oração. Ela meio que cria um quadro. Não é? Olha só. E foi possível. Tirou nota mil. Ó. Japoneses, tal, tal, tal. Ponto. Só que eu preciso de coerência aí. Não é? E é o período seguinte que vai dar essa coerência. Não é? Vejam só. Japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Atenção. Ponto. Durante o século XIX, olha a coerência, porque todas essas nacionalidades, de algum modo, têm uma proximidade com o século XIX, no processo de imigração para o Brasil. Durante o século XIX, muitos foram os povos que, em busca de trabalho, povos, olha a coerência, a semântica da coisa, em busca de trabalho e bem-estar social, desembarcaram no Brasil e enriqueceram nossa cultura. Ponto. Ponto. Veja, eu posso dizer que isso em si mesmo é argumentativo? Não porque não há nenhum detalhe, uma palavra que apresente uma visão de mundo. Não é? Mas veja que tem toda a lógica com o tema e, como nós sabemos na introdução, não é? Tem grande importância a questão da contextualização, que pode se dar de diversas formas e não só por contexto histórico, viu, Érica? Pois é. Não é? A questão, a questão aqui é o seguinte, ó. Se, agora eu pergunto uma coisa, se ela terminasse a introdução aí, ponto, estaria bom? Não. Primeiro porque não tem uma declaração argumentativa. Segundo porque ela está fazendo ainda uma abordagem histórica. E o tema, naquele momento, foi sobre o quê? Imigração para o Brasil no século XXI. Veja que Érica, ela vai usar o quê agora? Um advérbio de transição desse passado para o presente. Gente, a tese do texto é sempre no presente, não é? A tese do texto é sempre no presente. Então, veja, ela diz, atualmente, em pleno século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente e agora vem, vejam a declaração dela, ó. E isso desafia não só a sociedade, como a nossa economia. Ah, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Haverá quem conteste isso. Não, não desafia a sociedade, é um bem, entendeu? Então, ganha um cunho de argumentação, né? Eu quero chamar atenção para esse texto que vocês estão vendo aqui, né? Essa transição do contexto para a tese e esse encontro, gente, entre o dissertativo, que seria essa cara, o quê? De conhecimento, foi a estratégia que ela usou e uma declaração de teor argumentativo. O que eu quero, o que eu quero é que você assista a esse vídeo e entenda que determinadas expressões dão um tom argumentativo, às vezes um advérbio, né? Eu dizer, por exemplo, já disse aqui, acho, mas vejamos de novo, o Brasil está na América do Sul, é um fato, é uma informação em si mesma, mas quando eu digo, o Brasil infelizmente está na América do Sul, eu dou um caráter argumentativo para ele, não é? Então, argumentação é quando eu, no que enuncio, não só constato a realidade, mas eu me posiciono sobre ela, eu manifesto algum pensamento avaliativo sobre ela. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Durante o seu texto do Enem, a sua capacidade crítica, por isso a necessidade de ter uma visão crítica, ela vai ser exigida, assim como a sua capacidade de conhecimento de mundo. O que é o texto do Enem, afinal? O texto do Enem é esse encontro entre esses dois mundos, o mundo de conhecimento e o mundo de opinião. Eu tenho que saber como se equilibra isso na introdução, como se equilibra isso no desenvolvimento e como isso vai chegar à intervenção social. Uma dica que eu tenho a dizer para vocês é, leiam mais textos argumentativos, entrem em sites, em revistas, desenvolvam essa capacidade argumentativa. O texto do Enem, o argumento requer um certo tom agressivo, não é? Não é um tom agressivo chulo, banal. Não, é o tom agressivo de quem está defendendo um ponto de vista. É o tom agressivo de quem sabe sobre o que está falando. É o tom agressivo de quem mobiliza conhecimentos de outras áreas para manifestar uma opinião, não é? Me parece, me parece, então, alguma dúvida aí? Foi apresentada alguma dúvida? Muito bem. Então, nós teríamos aqui, eu vou deixar para você, eu vou deixar para você, nesse nosso encontro, eu vou deixar um exemplo, gente. Você vai fazer em casa. Você que está me assistindo vai entrar agora no site do Enem Action, não é? Que está me assistindo pelo YouTube, vai entrar lá. É gratuito, gente. É gratuito, não é? Entra lá na plataforma, se inscreve, é muito fácil. Você vai ter acesso a esse material. Eu vou deixar um exemplo desafio, não é? Para quê? Para você avaliar se há um equilíbrio entre o dissertativo e o argumentativo no último exemplo que eu vou dar. Aliás, aliás, compartilhe essa aula. Eu estou toda agora youtuber. É, me ensinaram isso. Manda curtir. Manda curtir, não é? É tudo, olha, eu quero audiência. Não é? Eu não sou o aquele... Bom, tudo bem. Olha, então, eu espero que vocês tenham entendido, gente. É basicamente isso o meu objetivo. Que você entenda a diferença de apenas informar e argumentar. Leia mais notícias, reportagens, textos argumentativos. Aliás, gente, pense mais criticamente. O Brasil, o Brasil requer pessoas que pensem, que tenham uma visão crítica. Eu estava pensando hoje, sabe o quê? Não é? Qual a relação? Vejam só, isso serve de tema. Vou botar aqui para vocês, hein? Vou propor agora um tema. Qual a... Eu não vou fazer uma pergunta, mas a relação entre analfabetismo funcional e as fake news. Sabe o quê que eu estava pensando? Que o analfabetismo funcional não vai imitar meu argumento, não. Estou brincando. Vocês têm argumentos muito melhores do que o meu, não é? Eu estava pensando que se o brasileiro, de um modo geral, tivesse um pensamento mais crítico, as fake news não existiriam. Porque a fake news se baseia, ela se pauta, além de si, por ser uma mentira, mas ela confia que quem vai receber vai acreditar nela. E acredita nela quem não tem exatamente uma visão crítica. Quem não olha para aquilo e no mínimo desconfia. Quem é o autor? Por que que está mandando? É de uma fonte confiável. As pessoas simplesmente... Compartilham, não é? Ou as pessoas endossam aquilo. Quer dizer, se eu tivesse um pensamento crítico, não é? Mais reflexivo e percebesse a realidade, comparasse, etc. Será que as fake news existiriam? Não é? Então, eu vou propor para você isso e tenho certeza que vocês vão fazer coisas maravilhosas. Ó, a relação entre analfabetismo funcional, sabe o que é? É ler e não entender. Então, eu não entendo e ainda faço um comentário. É verdade. Não é? Estude sobre analfabetismo funcional, certo? A relação entre analfabetismo funcional e fake news. Estudem sobre isso. Certo? Eu queria dizer para vocês que durante a semana, vocês podem tematizar a sua semana também. Quer dizer, eu vou eleger para essa semana o meu tema, vai ser sobre isso. Talvez não exatamente fake news, sabe por quê? Porque o ano passado teve a coisa do controle, manipulação, né? E isso meio que saturou esse universo virtual do ano passado. Mas como exercício de atividade de redação, vocês podem fazer essa coisa da relação entre analfabetismo funcional e fake news. Uma outra possibilidade que vocês poderiam fazer uma abordagem discursiva é sobre, por exemplo, as torcidas organizadas do futebol. Que tal pensar um pouco sobre isso também? Não é? Aí você poderia problematizar isso durante a semana. Ler textos sobre, etc. Então, gente, vocês podem mandar, inclusive, perguntas que o pessoal do Enem Action vai me mandar. A gente vai discutir. O importante é que a gente interaja. Vocês tirem dúvidas. Em suma e para resumir esse discurso desse professor que fala muito. Não é? Vejam só. Para que eu comece a escrever a redação do Enem. Eu preciso ter, primeiro, conhecimentos, uma criticidade de avaliar as coisas criticamente. Por quê? Porque isso vai dar respaldo ao seu texto. Vai dar credibilidade, além de você cumprir o que o próprio concurso em si exige de você nas competências. Leia mais, gente. Leia mais, porque senão o seu texto vai ficar sempre ralo. Superficial, não é? Às vezes a gente ouve coisas do tipo, ah, meu texto tem 23 linhas, está ótimo. Não é uma questão de quantidade. O que adianta ele ter 23 e ele só informar, ou seja, ser só dissertativo, constatar a realidade? A lógica, como eu já disse e venho dizendo, é basicamente a seguinte. Você, quando apresenta a realidade no seu texto, você está dizendo o que todo mundo sabe. Não se trata de um concurso de quem sabe o que tem na realidade. O que eu quero saber é que você demonstra que sabe, mas apresente a sua opinião. Certo? Eu acho que nós estamos encerrando. Nós vamos ter encontros importantes daqui a duas semanas, não é? Daqui a duas semanas aí a gente vai começar. Já estou fazendo a propaganda, não é? Eu adoro... Aliás, vocês têm uma meta. Tem que chamar uns 10 amigos para assistir ao vivo também. Para ter mais gente na sala. Amei, amei. Estou de olho. Viu? Então, a gente vai falar sobre o pretexto, gente. Como organizar a ideia inicial e transformar aquilo no rascunho. Certo? Eu só tenho a agradecer a vocês todos que estiveram aí, né? E mandar um beijo e esperar vocês até daqui a 15 dias. Estaremos aqui para falar desse primeiro passo da escrita realmente para não improvisar. Não é improviso. É técnica. Certo? Um forte abraço. E agora a nossa Andréia quer falar com vocês. Galerinha, olha, o professor falou uma coisa bem legal. A gente estava com a campanha Estamos Ainda, que é o Conheça o EA, que é para você fazer um stories do Enem Action, assistindo a aula, ouvindo a plataforma, assistindo algum módulo de aula. E vai marcar amigos no seu Instagram com a hashtag Conheça o EA, para você mostrar para eles essa plataforma maravilhosa, gratuita, que só tem coisa boa, que vai ajudar muito todo mundo. Não fiquem com esse negócio de concorrência, gente. Isso não vai dar em nada. Ajudem seus amigos, se ajudem, porque todos vocês vão estar na universidade. Então tem que estar todo mundo fazendo. Tem que estar todo mundo junto, segurando a mão. Manda naquele grupo no zap, né, professor? A gente sabe que os alunos têm aquele grupo com 30 pessoas. Manda, gente, olha que legal, né, Action? Show de bola, gratuito. Vamos assistir umas aulinhas, tudo mais. Então, manda para a galera todinha. E antes da gente finalizar, duas, algumas coisinhas que eu quero falar. Duas, não, algumas. Primeiro, galera, fiz duas enquetes lá no nosso Instagram, Robin in Action. Então, vão lá, respondam. Quero ver se vocês já estão craques em tudo sobre redação, pelo menos nesse primeiro momento. E, professor, eu tenho um recadinho aqui para você também, ó. A Pathy falou assim. Muito legal o recado do Lupécio, porque eu também melhorei bastante depois do Enem Action. Conheci o EA em 2017, mas acompanhei todo em 2018 e minha nota passou de 530 para 800 na redação. Ela agradece você, professor, e agradece toda a equipe do Enem Action. Eu agradeço em nome de todos do Enem Action. E, Pathy, é a Pathy, né? E, Pathy, veja como quando a gente se esforça, não é? Principalmente em relação à redação. Não acredite em fórmula fácil, Pathy. Muita gente fica dizendo, ah, basta fazer. Não tem um basta, gente. Linguagem, texto, é ler e praticar. Não tem uma formulazinha de última hora para você tirar mil. É um processo a escrita. E você está de parabéns pelo seu esforço, Pathy. Continue assim que, certamente, em tudo que você fizer, você vai sempre galgando coisas melhores com seriedade e com certa graça também. Certo, Pathy? Obrigado pelo recado e obrigado por ter ficado até agora conosco. E a Mariana Nascimento mandou um muitíssimo obrigado para você e disse que você tem dicas maravilhosas, professor. Obrigado, Mariana. Obrigado mesmo. Vamos ver se tem algum recadinho na plataforma. A Amália disse que você é o melhor mesmo. Amália? Isso. Oi, Amália. Eu fico morrendo de vergonha porque a Amália me deixa de um jeito, né? Boa, Amália. Obrigado. É um exagero, mas eu fico... Bom, obrigado, Amália. Galerinha, acompanha as nossas redes sociais para vocês verem quais vão ser as aulas da próxima semana, aulas muito importantes. E em redação já já vai ter outra aula com o professor Teófilo. Daqui a 15 dias, todo mundo aí trazendo um amigo pela mão para nos assistir. E eu quero que a galera, no dia da sua aula, comente assim, só vim porque meu amigo me indicou o Enem Action e vim assistir a aula do Teófilo, que é muito importante. Então, quero todo mundo falando isso, quero mil pessoas assistindo a nossa aula, 3 mil, 20 mil, eu quero 30 mil pessoas assistindo a aula de redação, porque para todo mundo passar no Enem, né, professor? Aquela universidade maravilhosa, todo mundo. Então, galera, um beijo, até a próxima semana, eu e Davizinho estaremos aqui. Professor, mande um beijinho para a galera e se despeça. Um beijo para todos, daqui a 15 dias eu estarei aqui esperando por vocês, certo? Daqui a 15 dias o bicho vai pegar, porque aí a gente vai falar da construção do texto efetivamente. Esse primeiro momento nós falamos da essência da argumentação, no pró, daqui a 15 dias o bicho vai pegar. Eu quero ver depois você dizer, ah, eu não sei como começar, né? Tudo vai mudar, valeu. Um beijo, galera, até segunda, hein? Tchau!